Olá alunos, na unidade de estudo 3 nós vamos dar uma olhadinha nos peixes. Nós vamos falar então sobre os peixes agnatos, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Existem outros táxons de peixes fósseis que a gente não vai ver, não dá tempo na nossa disciplina, mas que possivelmente serão vistos na paleontologia. Os peixes agnatos, gnatos, gnati é mandíbula, a é negação, então agnatos, sem mandíbula. São os vertebrados que não tem mandíbulas, esse não é um táxon formal, ele já foi uma vez uma classe de peixes, mas hoje em dia os viventes são dois grupos apenas, mixinóide e petromizontia, ou petromizontóide, são dois nomes que aparecem para o mesmo grupo, são as feiticeiras e as lampreias, respectivamente. São animais, peixes de corpo comprido, corpo anguiliforme, ou forma de enguia. Então agora uma questão de nomenclatura, quando eles não eram vertebrados e um bicho é compridinho, a gente chama de vermiforme, forma de verme. Quando um animal vertebrado terrestre é compridinho, a gente chama de serpenteforme, forma de serpente. E quando ele é aquático, a gente chama de anguiliforme, forma de enguia. Mas é a mesma coisa, são animais vermiformes, animais serpenteformes, animais anguiliformes. Mas quando ele é invertebrado, vermiforme, vertebrado aquático, anguiliforme, forma de enguia. E vertebrado terrestre, serpenteforme, forma de serpente. Então os dois grupos que nós temos de peixes agnatos, tanto as feiticeiras quanto as lampreias, eles têm suas características próprias, eu vou falar a geral sobre eles. As características próprias vocês vão ver nos livros, nas leituras indicadas. E no geral, eles possuem então aquelas estruturas do vertebrado ancestral, elas têm crânio, as lampreias têm vértebras, mas as feiticeiras não têm vértebras. Tem fendas branqueais, as feiticeiras são animais ainda filtradores, se alimentam de detritos, de suspensão. Então ainda tem o hábito alimentar ancestral, o mesmo hábito alimentar que aparece no ancestral dos vertebrados, que aparece no ancestral dos cordados, nos hemicordados, nos urocordados, nos céfalocordados. Todo mundo é filtrador até então. Então as feiticeiras mantêm esse hábito alimentar. E esse hábito alimentar sem mandíbula, eles não têm uma boca, não conseguem morder, então a boca deles é circular. Um outro nome que aparecia para esses dois grupos era ciclostomata, estoma-boca-ciclo-circular, então boca circular. Então como eles não têm uma boca, não têm uma mandíbula como a nossa, que abre e fecha como a gente, não tem essa articulação, a boca deles é circular, parece uma ventosa. Que inclusive é a forma de alimentação das lampreias, que são animais parasitas, necrófagas, se alimentam de organismos mortos e também são parasitas. Então elas têm uma boca em forma de ventosa, elas têm dentes cartilaginosos, dentes córneos, não são ósseos ou mineralizados como os dos demais vertebrados. Mas ela, com esses dentes e uma boca em forma de ventosa, ela consegue lacerar o tecido de seus hospedeiros e se alimenta de suas secreções, sangue e outras secreções que vão aparecer. Então são animais de forma comprida, animais anguiliformes, eles têm uma nadadeira dorsal, uma nadadeira caudal bastante longa, na porção caudal do corpo deles, na porção final do corpo deles. Ela pode ser compartimentalizada em uma ou duas nadadeiras dorsais e uma nadadeira caudal só. A gente vai falar sobre compartimentalização de nadadeiras quando estivermos falando no surgimento da mandíbula, mas é o mesmo tipo de situação que acontece aqui. E os peixes agnatos, nós temos aí vários grupos fósseis também e um desses grupos fósseis parece ser o parente mais próximo do próximo taxon que a gente vai ver, que é chamado então de gnatostomada. Então o gnatos a gente viu que era a mandíbula e estoma boca, boca com mandíbula, o grupo anterior sem mandíbula, agnata, agora gnatostomata, boca com mandíbula. Então mandíbula na boca, então são bichos que têm mandíbula. E como é que surge a mandíbula então, professor? Vamos dar uma olhadinha aí. Com o surgimento da mandíbula a gente teve um grande sucesso evolutivo, dá para dizer que provavelmente foi o passo evolutivo mais importante na história dos vertebrados, uma vez que a mandíbula aparece em um determinado momento da história. quase todos os peixes que existiam naquele momento do período fóssil lá vão desaparecendo, todos os peixes que eram agnatos, os peixes que não tinham mandíbula vão desaparecendo e vão sendo substituídos por formas de peixes mandibulados. E a mandíbula é tão importante que ela não desaparece em nenhum outro grupo. Não aparece, não desaparece. A gente tem depois grupos terrestres, diversos hábitos alimentares e todo mundo tem mandíbula. Então é uma coisa bastante importante. E a mandíbula, como tem uma estrutura esquelética associada à musculatura, que tem esse movimento de abrir e fechar, da mordida mesmo, ela permitiu, associada a dentes, a diversos tipos de dentes, permitiu uma grande diversificação de hábitos alimentares. Até então os animais eram filtradores, se alimentavam de partículas, até chegar na lampreia. Aí a lampreia já tem um jeitinho diferente, mas ela ainda se alimenta de coisas líquidas ou de partículas muito pequenas. Ela não tem como mastigar, não tem como arrancar pedaço. Ela consegue morder alguém ou se grudar em alguém, se aderir em algum outro animal e se alimentar de fluidos que saem dele. Então ela especializou, mas ainda é um tipo muito restrito de alimentação. Agora os animais mandibulados, os que têm mandíbula, os guinatos tomados, aí sim eles conseguem fazer um monte de coisa. Consegue ser predador, consegue ser pastador, consegue ser frugivo, consegue mastigar, consegue usar essa boca para manipular alimento, para carregar filhote, para muitas coisas, inclusive para conversar, como a gente está fazendo aqui agora. Surgimento da mandíbula. Então eu vou voltar aqui no animal vermiforme ou serpente forme, anguiliforme, esse jeito alongado. Boca circular, tipo dos agnatos ou ciclos tomados, aqui o olhinho do bicho. E aqui eu tenho os arcos faríngeos, os arcos branquiais ou arcos faríngeos. Eram aqueles esqueletos que aparecem nos vertebrados, um esqueleto cartilaginoso que dá sustentação para que as aberturas faríngeas ali permaneçam abertas, ou que elas se fecham e se abrem. Essa estrutura esquelética, ela funciona, ela tem um elemento, eu desenhei aqui em vermelho e azul, a parte superior, a parte inferior, e essas partes são articuladas. E elas fazem o movimento assim. Ele abre e fecha. Tá, por que ele faz isso? Ele faz isso e ele faz o que a gente chama de bombeamento. Como a gente vai logo, logo começar a falar que essa vai ter funções respiratórias, a gente pode falar de ventilação. Então essa movimentaçãozinha aqui é a ventilação ou o bombeamento que a cavidade faríngea faz, então puxando a água para dentro e bombeando a água para fora. Puxando a água pela boca, bombeando a água pelas fendas para fora. E nisso, nessas fendas vão se aprisionando partículas, né? Essa é a estrutura ancestral. Vão se aprisionando partículas alimentares e esse animal vai terminar de engolir isso e se alimentar dessas partículas. Então, essa estrutura esquelética e muscular já existia, já fazia essa movimentação de abrir e fechar. O próximo passo evolutivo foi uma modificação dos primeiros arcos faríngios, os primeiros arcos branquiais, e se tornaram um pouquinho maior, né? Formando o que a gente chama, então, de mandíbula, tá? Então, com o surgimento da mandíbula, que é uma coisa bastante importante, como a gente vinha falando, né? Ela permite uma grande variação de hábitos alimentares, incluindo o hábito predatório, né? O hábito de comer outros animais ali. Essa mandíbula não teria muita função se ela permanecesse ou se ela não tivesse uma boa agilidade. O animal que tem essa mandíbula não tem uma boa agilidade para poder nadar mais rápido ou mais ágil ou mais manobrável que o outro animalzinho para ele poder comer, né? Porque se o maior está correndo atrás do menor, geralmente o menor é mais ágil, né? Então, o que aconteceu foi que, associado ao surgimento da mandíbula, aparece a compartimentalização de nadadeiras nesses animais. Se a gente lembrar, né? A gente tinha uma nadadeira caudal que podia ser compartimentalizada em nadadeira caudal e dorsal ou até duas dorsais. Mas todas elas são nadadeiras ímpares, ou seja, elas estão na região mediana central do corpo, né? No dorso, na extremidade final ou na extremidade ou mais abaixo, ok? Compartimentalização das nadadeiras. Então, o nosso ancestral agora mandibulado, se vocês observarem aqui, agora é um animalzinho mandibulado, várias fendas branquiais, já está com carinha de peixe já, né? Ele tem uma nadadeira caudal que pode ser mais curta aqui, só que na porção caudal mesmo, ou pode vir até uma região do dorso. O que pode acontecer aqui e que vai acontecendo com os peixes que a gente vai ver daqui para frente é que existe uma compartimentalização. Veja, ela é uma nadadeira grande, se tornam várias nadadeiras menores. Então, uma primeira nadadeira dorsal ou nadadeira dorsal anterior, nadadeira dorsal posterior ou segunda nadadeira dorsal e nadadeira anal, porque está próximo ao ânus, né? Se lembrar, a boca do animal está aqui, o ânus do animal está aqui e daqui para trás nós temos o que a gente chama de cauda, né? Ou a cauda pós-anal aí do animal. Então, essa é a compartimentalização das nadadeiras ímpares, né? Ímpares por quê, professor? Se tem duas dorsais, então, mas é que essa é a primeira, ela não é igual a outra, a outra está atrás, não está do lado. As nadadeiras pares são semelhantes aos nossos membros pares. Temos do lado direito e do lado esquerdo, a perna direita, a perna esquerda, braço direito, braço esquerdo. A gente poderia chamar também de apêndice peitoral direito e apêndice pélvico direito. E assim é o que a gente vai ter com as nadadeiras pares dos guinatos tomados. Então, esses animais agora que têm mandíbulo, eles também vão apresentar nadadeiras pares. Então, provavelmente, o que aconteceu, essa é uma vista ventral, né? Do animal. Então, aqui nós temos a boca, aqui eu tenho as fendas faringes, aqui eu tenho ânus. Uma grande nadadeira caudal. Vou compartimentalizar ela agora, mesmo que a gente fez agora há pouco, só que em vista caudal. Vou compartimentalizar ela, ó. Caudal, nadadeira caudal, nadadeira anal. Era uma nadadeira caudal grandona, se tornam duas menores. Uma nadadeira caudal, permanece a da cauda, e nadadeira anal, aqui próximo ao ânus. Agora, eu tenho duas, a princípio, nos agnatos, eu tinha duas pregas aqui, não chegavam a ser nadadeiras. Eram pregas aqui na região ventrolateral do corpo, né? Então, mais ou menos, na região dos nossos mamilos, aqui, ventrolateral, né? Mais ou menos, nesse sentido. Então, nós temos aqui, também existe a compartimentalização. Eu tinha duas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo do animal. Então, compartimentaliza também. Agora, eu tenho uma nadadeira peitoral, que já é homólogo aos braços dos animais tetrápodos, né? Dos vertebrados terrestres. E uma nadadeira pélvica, também já homóloga às pernas dos animais tetrápodos, né? Dos vertebrados terrestres. Então, agora, o nosso vertebradozinho gnatos tomado tem, né? Uma mandíbula, né? As fendas branquiais ele já tinha. E ele tem primeira nadadeira dorsal, segunda nadadeira dorsal, primeira nadadeira caudal e nadadeira anal. Todas essas aqui são nadadeiras ímpares. Elas estão na linha mediana do corpo do animal. Primeira dorsal, segunda dorsal, caudal e anal. E temos agora, e isso agora é novidade evolutiva de gnatos tomados também, nadadeiras pares. As nadadeiras peitorais, e daí nós temos uma esquerda e uma direita, e as nadadeiras pélvicas, e nós temos uma direita e uma esquerda também, ok? Então, esse é o nosso gnatos tomadozinho ancestral. A outra novidade evolutiva, que na verdade já aparece nos gnatos tomados fósseis, mas entre os vertebrados viventes, aqui é a primeira vez que vai aparecer, é essa linha pontilhada azul aqui, que a gente passa a chamar, então, de linha lateral, que ele é um sistema sensorial que os animais aquáticos têm, e a gente vai falar um pouco mais sobre elas depois. Ela é um mecanorreceptor que funciona muito bem dentro da água. Música 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 Música